A empresa Borgostina doou cerca de um milhão e meio de máscaras às câmaras municipais do distrito de Viseu para distribuírem pela população e instituições de cada concelho. A entrega decorreu no município de Nelas, local onde a empresa está assediada e será este município que depois fará a entrega por todos os concelhos. Apesar das dificuldades que esta empresa já viveu, com duas distribuições completas da empresa, ela hoje praticamente ocupa mais de metade de uma zona industrial, que é a zona industrial de Chundo do Pisco, com um crescimento contínuo em termos empresariais, em termos de número de trabalhadores, é o maior empregador do município de Nelas. E, portanto, para além da riqueza, da grande riqueza, que em termos sociais esta empresa traz ao município, que é o emprego, não há comunidade nenhuma que, se não considerar como prioritário, o investimento e o emprego, depois a juzante disso vem tudo. Vem a educação, vem o desporto, vem a organização profissional, familiar, o bem-estar, vem tudo. Mas a montante disto tem que estar o investimento e o emprego. E é isso que esta empresa não está. E esta empresa, além disso, ainda dá apoio aos bombeiros, ainda dá boas condições aos trabalhadores, ainda dá remunerações certas, regulares e estabilidade de emprego às centenas de trabalhadores, ainda é capaz de gestos como estes. E, portanto, queremos também dar uma ajuda, e nesta parceria, naturalmente tendo na base esta doação de um milhão e meio de máscaras, para todo o distrito de Viseu, no sentido de sermos solidários também, com todos os outros municípios, a quem eu já transmiti essa solidariedade, no sentido de estarmos apetrechados, mais apetrechados, para combater, de facto, este flagelo, que é esta pandemia nunca vivida, sequer imaginável. Este tipo de iniciativas, parte da gênera, obviamente, que a empresa tem, e do facto de ela ter crescido dentro desta comunidade, de ter havido um histórico de interação com a comunidade em si, portanto, faz parte da nossa forma de estar, portanto, não é algo recente, é algo que a gente tem feito ao longo do tempo. Neste momento, estamos a falar de um milhão e meio de máscaras, para distribuir aqui para o distrito de Viseu. A distribuição vai ser coronada, como há pouco o Presidente referiu, através da Câmara Municipal de Monelas, com a qual já colaboramos há imenso tempo, em diversas atividades. E depois, nós também vamos fazer uma doação para o Serviço Nacional de Saúde, num total de 13,5 milhões. Aí, será distribuído para já ARS, e depois para o Armazém Central do Serviço Nacional de Saúde. Esta não foi a única iniciativa social desta empresa de produção de tecidos para a indústria automóvel, que desde junho do ano passado se dedicou à produção massiva de máscaras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.